Dia a dia Dia a dia Vejo tropas derrotar nossa batalha E hoje só enxugamos prantos na toalha A mesma que enxugava os restos do nosso amor Dia a dia Nossos beijos vão perdendo o sabor Cada gesto é um passo para a dor Já não temos jeito pra nos disfarçar Dia a dia Vejo que a nossa estrada se acabou A saudade é a herança que restou De um grande amor que dei e recebi Te desejo Muita sorte nesses seus próximos passos E eu também vou procurar O meu espaço Para que renasça em mim um novo amor Dia a dia Nossos beijos vão perdendo o sabor Cada gesto é um passo para a dor Já não temos jeito pra nos disfarçar Dia a dia Dia a dia Vejo que a nossa estrada Se acabou Se acabou Se acabou E a saudade é a herança Que restou De um grande amor que dei e recebi Te desejo Te desejo Muita sorte nesses seus próximos passos E eu também vou procurar O meu espaço Para que renasça em mim um novo amor Para que renasça em mim um novo amor Que renasça em mim um novo amor